O que eu quero fazer? Já fizeram. Cal, cal, cal. Só me cair o quê? Eu cair, caralho. Ai, isso aí é quente, tá? Se acertar, esse daí é quente. Eu só não treinei isso aqui ainda porque tem lá, mas eu descobri lá hoje. Eu acompanhando o Patrick, rapaz. É o carneiro, caralho. Não, dá fuga nele, só porque ele chamou de Patrick, você agora. Não sei se você já viu essa. Nossa senhora. A gente vai de ré aqui? Já, já. É carneiro, velho. Eu caio aí, tá? Tá emocionado, hein? Tá emocionado. É, se tem duas viaduras, eu sei se ferrou. Ou talvez não. Parando pra pensar assim, talvez não. Mano, vou te mostrar a árvore. Mano, vou te mostrar a árvore. É verdade, mostra a árvore. Essa da árvore eu quero ver. Mano, eu vou te mostrar e você nunca me vai tomar ela, mas... você vai lembrar-se, com certeza. Mas o que eu dei pro fogão hoje, essa fogão aqui não está escrito, velho. Acho que foi umas três, mano, seguidas. Toma, tá? Toma. Ai, no meio dos postes. Ai. Nossa. Isso me seria muito bonito. A porra. Calma, por aqui não. Tipo assim, vou mostrar o combo, tá? Mas aí... Vou mostrar o combo. É, mostra o combo. Foda-se. É, basicamente a fogão é toda por aqui, tá ligado? Você vai, pá. Aham. Você já viu por aqui, ó. Você vem por aqui. Tá. Show. Aí, boa. Passa pra cá. Eu tô me perdendo já. Cadê? Aí, entrou aqui. Grande. Certo. Aí, você vai subir aqui. Aqui é a parte mais complicada da fuga. Tá. Pro polícia, né? É isso aqui, ó. Hum... Tá... Se eu... Ah, essa aí... Essa aí eu já vi. Essa aí eu já vi. Se você não vier no ângulo certo, do jeito certo, você... Tô ligado, tá ligado. Você pegou essa aí de quem? Do coisa, não foi? Do Harry. Do Harry, é. Do Harry, é. Do Harry, é. Eu vi dele mesmo. Aí, não. Mas aí eu vendo mais. Aí depois daqui, eu venho aqui, ó. Nossa, aí é de saca... Nossa, aí é de fuder. Aí é de fuder. Aí eu venho aqui. Aí é de fuder os... Botico... Como que é? Os piados do Botico. Quando os caras não tá ali, eu passo pra ali. Ok. Aí eu venho pra cá. Eu volto. O cara faz um labirinto na nossa casinha aqui, tá? Toma. Salta. E aí vem a fogão da árvore. Assim, fogão da árvore vem... Entendi. Nossa, dá pra cimentar. Vira à direita, vira à direita. Esse aqui... Aí você vem aqui... Isso. Aí você sobe em cima dessa placa aí, né? Aham. Foi o ovo que mostrou essa aí pra mim, velho. Ovo Otis, tá ligado? Uhum. Cabeçudo. Ô. Aí, boa. É, esse é o combo. Só que tipo... Mano, é infinito o combo. Ok. Mano, eu aprendi muito a fogão hoje. É muito, muito bom. Posso te mostrar uma também? Pô, nem isso aqui também. Dá pra você fazer isso. Ah, porra. Isso aí eu não manjava não, hein? Vinha legal, hein? Vinha legal isso aí, hein? Caralho. Caralho, a galera tá vindo pelo Gabi. Salve, salve, galera do Gabi. É barra P1? É barra P1? Aí, foi. Salve, galera do Gabi. Salve, galera do Gabi. O Gabi fechou live já, velho. Não, eu acho que... O Gali tá falando que eles tão... Eles tão vendo... Tão vendo meu vídeo, eu acho. Caralho, o que que é essa gente toda? Tá vindo muita gente. Calma lá, gente. Calma lá. Calma aí, ó. É o problema. Vai tomar hate, mano. Vai tomar, pronto. F Insta. F Insta. A qualidade tá ruim? Calma lá. É coisa de merda. Calma, calma. Que isso? Caralho, carteiro. Caralho. Não sei se eu já te mostrei essa aqui já. Nunca. Não? Não. Você para então, tá? Calma então. Calma então. Calma então. Calma então. Calma então. Calma. Ai, que soma. Não era bem que soma, não. Não era bem que soma, não. Pera lá, houve um equívoco aqui. Mas já era. Olha onde que tá o policial ali, ó. Ai, ele passou. Ai, que pilantria. Salafrário. Que eu gostei muito dessa ideia. Esse daqui é mídia, tá? Será que o jogo lá faz? Cara. Queremos sentar. Nossa, quase que eu morri, velho. Ele é muito grande o jogo lá, né? Adentro, adentro. Tem como dar um barra CV? Não tem. Não tem. Ih, errei a entrada. Pronto. Ui. Calma. Cara, dá pra você ir reto. Tá entendendo? Se quiser, você vai reto aqui, ó. Toma. Ai. Mas eu acho que fazer uma curva não dá, não. Ele é muito gordo, tá ligado? Parece o C, velho. Não. Desculpa. Vamos ver se vai. Não vai, velho. Ele é muito gordo. Não vai, ó. Tem que ser carro fino. Nossa, daqui se... Mano, você pegou um carrinho fininho. Nossa. Tchau, áudio. Buenas tardes. Tchau. Obrigado.